Nesse Dominando a Com Dinheiro de hoje, vamos entender como utilizar uma das ferramentas mais poderosas da Com Dinheiro, e pessoalmente a minha favorita. Categorizar, filtrar, criação de critérios e pergrupos de ações, além de Factory Investing, é possível fazer utilizando o Stock Screener. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos direto para a tela da Com Dinheiro. Aqui no menu de ações, na coluna fundamentalista, a gente vai em Stock Screener Full. E de cara a ferramenta já me dá um breve passo a passo para eu conseguir mexer, mas calma que eu vou passar por todos esses passos agora. Antes disso, deixa eu te falar o objetivo primário do Stock Screener. Nós, usuários, damos de input alguns critérios, filtros e regras que a gente quiser, e o Stock Screener nos dá de output, ou seja, de resposta, as empresas que respeitam aqueles critérios e filtros que colocamos. Isso para todas as empresas, viventes ou não, já negociadas em bolsa. Antes de criarmos um primeiro Screener juntos, vamos dar um tick azul para ver a primeira base de dados. Então não mexi nada na ferramenta ainda, só dei um tick azul e eu vejo aqui uma primeira base de dados. Então eu tenho nas linhas os tickers, as empresas, e nas colunas os indicadores, sendo ticker, nome da empresa, ativo total, ROI e EBITDA dos últimos 12 meses. E como é que eu posso mexer nesses indicadores, diminuir ou aumentar minha base de dados? Aqui em variáveis a gente tem ticker, nome da empresa, ativo total, ROI e EBITDA, todos separados por espaço no campo indicadores, que exatamente são os nomes das nossas colunas aqui. Para a gente aprender a mexer aqui, vamos direto fazer um exemplo prático. Então a minha ideia é fazer um Screener de acordo com alguns critérios de tamanho, liquidez e indicadores fundamentalistas sobre empresas do setor de energia aqui do Brasil. Para começar, eu vou tirar ativo total, ROI e EBITDA, esses três indicadores eu não quero ver. Se eu tirar uma vez, der um tick azul, eu tenho aqui pesquisa retornou 618 registros, exibindo 50 resultados por página. Ou seja, eu consigo ver 50 ativos aqui e tenho 13 páginas. Se eu pegar todas essas páginas, eu tenho 618 registros, ou seja, 618 tickers. Lá em variáveis, eu vou acrescentar aqui setor, opa, setor, subsetor e subsubsetor. Esses três indicadores. Eu poderia também vir aqui em todos os indicadores e procurar o indicador ou função que eu estou buscando. Mas neste caso, eu vou simplesmente colocar os indicadores aqui. Legal. Ainda tenho 618 registros, afinal eu não fiz nenhum filtro. Eu somente adicionei informações sobre setor, subsetor e subsubsetor de cada ticker. Minha dica de ouro é a gente fazer devagar a consulta. Ou seja, a cada mudança que a gente fizer no screener, carregar a consulta clicando no tick azul para ver a mudança que ocorreu. Assim, a gente pode ir vendo o impacto que o nosso filtro teve na base de dados final. Vamos para o filtro segmento. Aqui no filtro segmento, a gente tem alguns checkboxes bem interessantes. Nesse caso, nessa consulta, eu vou ticar só esse daqui. Se listado a trazer o ticker mais relevante. O que isso deve fazer? Vou voltar aqui na resposta. Veja aqui que eu tenho ABCB3 e ABCB4. Então, eu tenho AON e APN daquela empresa. Eu não quero ver isso. Eu quero ver cada linha uma empresa. Ou seja, se eu vim aqui e se listado a trazer o ticker mais relevante, tick azul para carregar a consulta. Veja agora que eu tenho aqui ABCB4 só. Então, eu só tenho APN. Aquele checkbox buscou, entre todos os tickers daquela empresa, qual é o ticker mais relevante. Qual é o mais líquido. Já no filtro setor, eu vou fazer alguns filtros aqui. Por exemplo, eu tenho setor, subsetor e subsetor. Se eu quero empresas somente de energia, eu vou desmarcar todos aqui em setor. Vou marcar utilidade pública. Em subsetor, eu vou desmarcar todos novamente e marcar somente energia elétrica. Olha só a nossa base de dados agora. A pesquisa retornou somente 43 registros. Então, de 600 tickers, agora eu tenho só 43. Então, e todos do setor utilidade pública, subsetor energia elétrica e subsubsetor energia elétrica também. Na próxima configuração, aqui a configuração 4, configurações avançadas, eu vou deixar exatamente como está. A gente tem aqui data análise, data demonstração. Então, ele pega as informações mais recentes da última divulgação daquela empresa, acumulado 12 meses. As opções que eu estou pulando aqui, por exemplo, essas aqui em variáveis, agrupar, ordenar, limite de linhas, algumas coisas aqui em filtro segmento, eu vou abordar em outro vídeo um pouco mais avançado, ok? Com o nosso objetivo agora, eu não preciso me preocupar com elas. Vamos para o filtro 5, aqui opções. Eu vou só mudar valores em reais, de um eu vou colocar um milhão para todos os meus indicadores virem divididos por milhão. Nada deve ter mudado, afinal a gente não colocou nenhum indicador de balanço ou algo parecido aqui. E antes de irmos para o filtro 6, vamos colocar algumas variáveis, agora aquelas variáveis de liquidez que eu estava procurando. Então, eu vou começar colocando market value, aqui, market value. A função volume médio, então, volume underline médio. Cliquei uma vez, como é uma função, ele carrega um pouquinho e abre para eu configurar essa função. Toda função precisa de argumentos dentro dela. Nesse caso, essa função pede opções de data e de papel. Nesse caso aqui, eu vou só parametrizar a data, vou clicar uma vez em 01M, demonstrando que eu quero ver o último, o volume médio do último mês. Clico no maisinho para carregar essa parametrização dessa função, aqui para a minha lista de indicadores. Veja que a minha base de dados está crescendo. Cada indicador que eu coloco, uma nova coluna. Agora eu vou colocar várias colunas, de uma vez só. Lucro líquido, EBIT, EBITDA. Legal, mais algumas. Dividend yield eu quero ver também, eu quero ver o dividend yield nos últimos 12 meses. E o índice preço-lucro. Agora vamos para o nosso filtro. Então a gente tem a nossa base de dados bruta. E eu vejo aqui que eu tenho alguns probleminhas nessa base de dados. Tem algumas empresas que, por exemplo, não tem valor de mercado. Isso ocorre com as empresas que não tem volume médio também. Veja que é um padrão. Cliquei uma vez aqui, eu classifico do menor para o maior essa coluna. E veja que toda essa coluna não tem valor de mercado. E são as mesmas empresas que não tiveram volume médio. Sem volume médio, sem negociação. Sem negociação, sem preço da ação. Sem preço da ação, a gente também não tem valor de mercado daquelas empresas para essa data que a gente está vendo aqui, 30 de 5 de 2023. Como essas empresas não têm volume no último mês, eu entendo que elas são um pouco líquidas. Então eu vou fazer o primeiro filtro aqui, usando o filtro 6. Então, em variáveis, eu pego aqui o market value, dou um ctrl-c, venho no filtro 6 e coloco o market value. Eu não precisava fazer esse ctrl-c e ctrl-v. Eu poderia escrever só market, que ele ia me mostrar aqui indicadores de market value, que eu tenho exatamente na minha base de dados. E eu vou colocar que eu quero ver market value acima de zero. Essas empresas aqui que não têm market value devem sumir. Exatamente isso que ocorreu, eu tinha 43 registros e agora eu tenho 33 registros. Cliquei uma vez aqui, agora sim, do menor para o maior, valor de mercado, eu não tenho mais aquelas empresas. E perceba agora que a minha base de dados está bem completinha agora. Mais alguns filtros. Aqui no filtro 6 eu quero o volume médio do último mês. Precisa ser maior que 100 mil para a gente pegar empresas bem líquidas. Filtrei um pouco mais as minhas ações. Ainda no filtro 6 eu vou separar por espaço e colocar 3 outras que eu copiei e colei aqui do Excel que eu tinha. Lucro líquido acima de zero, EBIT acima de zero e EBIT acima de zero. Então ele tem que ter dado lucro, ele tem que ter um EBIT e um EBIT acima de zero. Não pode ter sido negativo. E por último, vou separar por espaço e colocar que o dividend yield dos últimos 12 meses daquelas empresas precisam ter sido maior que 6 e o índice preço lucro precisa ser menor que 5. Esse indicador eu quero quanto menor, melhor. Veja que essa empresa aqui, por exemplo, que não teve dividend yield nos últimos 12 meses, não vai aparecer mais. Prontinho. Daqueles 43 registros, agora eu tenho só 4 registros. Essas são as únicas 4 empresas que passaram em todos os meus filtros de liquidez, de indicador fundamentalista e até de preço aqui. Eu poderia, para finalizar, classificar do menor para o maior o indicador índice preço lucro aqui para ver as empresas com menor índice preço lucro, ou seja, as teoricamente mais baratas. E se eu quisesse fazer um último estudo, algo parecido, guardar para mim, eu posso clicar nesse botão XLS para carregar para a planilha do Excel e ele vai baixar esses dados aqui em planilha para mim. Fizemos aqui um screener simples com base em alguns critérios que eu pensei. Mas será que poderiam transformar isso em um backtesting? Obtendo assim uma certeza se esses filtros e critérios que eu criei realmente selecionam ações ganhadoras nos últimos 20 anos, por exemplo. E a resposta é sim. O Stock Screener é capaz de fazer isso e muito mais. Por isso, se ficou com alguma dúvida, não deixa de entrar em contato com o nosso time de atendimento para clientes com dinheiro ou solicitar uma demonstração grátis com o nosso time de especialistas caso não seja cliente. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para ter acesso a todos os conteúdos do Dominando a com Dinheiro. Te vejo no próximo vídeo e boas análises. E aí E aí